A teoria de que a Xuxa foi sequestrada e quem canta as músicas dela na verdade é o sequestrador Bom, tudo começou quando Carlos Daniel foi conhecer a Xuxa no programa dela Isso aconteceu em 2010 Só que o mais bizarro de tudo é que ele tem a voz idêntica da Xuxa E então ele resolveu cantar umas músicas no programa dela E então ele começou a ser conhecido por Xuxinha e participar de várias entrevistas e programas E então surgiu a teoria de que ele teria sequestrado a Xuxa E escondido ela E todos os outros álbuns lançados pela Xuxa a partir dali foram gravados por ele e não pela Xuxa A cachoeira mais bizarra do mundo Ela é conhecida como a cachoeira do corredor do céu mais alto Ela é sustentada por três pilares de aço e se parece muito com duas raquetes de tênis Ela fica na China, posicionada numa montanha Ela possui a altura de um prédio de 166 andares Ela custou 40 milhões de dólares pra ser construída Nela tem 450 bicos de água Pra poder ter essa queda da água como se fosse uma cachoeira E o mais doido de tudo é que ela também toca música durante a noite Ela tem duas mil lâmpadas elétricas E as lâmpadas reagem de acordo com a música tocada Tornando ela a maior cachoeira musical circular do mundo Bom, você também pode ouvir o som de vidro quebrando na plataforma E também rachaduras sob os seus pés Na verdade tudo isso faz parte do show É um efeito especial de quebra de vidro Projetada pra aumentar a adrenalina dos visitantes Personagens ocultos nos filmes da Disney Bom, sabemos que a Disney gosta de infiltrar um filme no outro Isso é chamado de easter eggs Como por exemplo Em Lilo Estate no quarto da Lilo Podemos ver o boneco do Dumbo Mas não é só isso em Lilo Estate não, viu? Tem mais Em Lilo Estate revela que Nani é fanática pela Mulan Pois podemos ver um pôster da Mulan no quarto dela Também temos em A Princesa e o Sapo Em uma das cenas do filme aparece o tapete mágico do Aladdin Olha só E também aparece a lâmpada do gênio E o corcunda de Notre Dame também não escapou dessa No filme também aparece o tapete mágico do Aladdin Mas não é só o tapete não Aparece o Pumba do Rei Leão E também a Bela de A Bela e a Fera O Tênis de Jesus Esse tênis foi feito em 2019 pela empresa Mischief O tênis foi customizado no Nike Armex 97 O nome do tênis é Jesus Shoes Que significa sapato de Jesus O cadarço do pé direito foi decorado com um crucifixo de aço Na lateral do tênis conta com o versículo de Mateus 14 e 25 Que está escrito Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles Andando por cima do mar Na sola do sapato contém água benta benzida por um padre E esse 60 ml de água veio direto do rio Jordão Que foi o rio onde Jesus Cristo foi batizado As palmilhas são vermelhas para lembrar a cor dos sapatos tradicionais do Vaticano E perfumadas com incenso Que é um dos presentes levados pelos três reis magos no nascimento de Jesus Cristo E essa água benta é tingida de azul Atrás vem escrito Inri É a sigla da frase em latim Significa Jesus Nazareno Rei dos Judeus Efeito Mandela Parte 9 Efeito Mandela é um surto coletivo quando um grupo de pessoas tem certeza que uma coisa existiu Mas na verdade aquela coisa nunca existiu É uma memória falsa que nós temos Como por exemplo Que cor você acha que está escrito Ordem e Progresso na bandeira do Brasil? Preto né? Errou A real é que a frase está escrito em verde e não em preto Que cor você sempre achou que fosse o cabelo do Yu-Gi-Oh? Roxo? Não, errou Roxo é a cor dos olhos dele Na verdade o cabelo é rosa Tem uma abertura antiga de filmes da Disney que todo mundo achava que era a sininho que circulava o castelo Mas na verdade não, era só um ponto de luz mesmo O misterioso parque abandonado da Disney O parque se chama River Country Ele fica localizado em Orlando, na Flórida Foi o primeiro parque aquático da Disney Ele tinha um tema rústico, pedras, cascatas E o principal seria suas piscinas naturais Ele foi fundado em 1986 E está abandonado há 20 anos O motivo do fechamento do parque é um total mistério Oficialmente na época o parque alegou que estava fechando por falta de demanda Esse parque era composto por duas piscinas A primeira era de águas naturais, que era a água de um lago E o segundo era de águas purificadas E existem relatos bizarros sobre essas águas Nessa água possuía uma ameba E essa ameba come uma parte do cérebro humano E então muitas pessoas começaram a morrer por causa dessa ameba E então em 2001 o parque fechou e nunca mais abriu E hoje ele está completamente abandonado Fred Kruger existiu na vida real Fred Kruger não é apenas um personagem fictício da série de filmes de terror A história doentia de Fred começa antes mesmo do seu nascimento Sua mãe Amanda Kruger era uma freira que trabalhava em um manicômio Um dia trancada acidentalmente na ala dos doentes mentais Foi violentada e agredida por mais de 50 homens E então Amanda ficou grávida E uma criança gerada com tanta violência não podia ser normal Na infância Fred gostava de torturar e matar animais domésticos Sua mãe foi esposa do convento Acabou se envolvendo com vários homens para criar Fred O padrasto ajudava na personalidade doentia de Fred Surrando ele e a mãe Fred se casou, teve uma filha, mas acabou matando sua esposa Ele resolveu construir uma luva com navalha nos dedos Para poder matar crianças na cidade Ele adorava a sensação de causador E então Jill vestiu seu suéter vermelho e verde E foi para a porta de uma escola atrás de crianças O grupo de pais achou Fred e jogou gasolina nele E assistiam enquanto ele agonizava queimado Essa é a verdadeira face de Fred Kruger Essa história foi vendida para o cinema e fizeram o filme Fred Kruger A teoria bizarra sobre a família real britânica A teoria afirma que o príncipe Harry não é filho do Charles Bom, de fato o Charles é pai do William mesmo Os dois super se parecem, tem traços iguais O nariz, os olhos, a boca Mas o Harry não, o Harry não é filho do Charles E a primeira evidência é de que eles não se parecem nada E que para a pessoa nascer ruiva tem que ter genética e tal E o Charles não é ruivo nem ninguém da família real Então a teoria afirma que o Harry na verdade é filho do segurança da princesa Diana Jamie, o segurança da princesa Diana Ele é ruivo, o Harry também E cai entre nós, os dois se parecem muito E a princesa Diana teve um relacionamento com esse segurança Os dois ficaram juntos por 5 anos Eles estavam sempre, sempre juntos E foi daí então que nasceu o bebê Harry A teoria da maldição de Chiquititas Chiquititas foi uma novela exibida de 2013 até 2015 na SBT A verdade ela é um remake do Chiquititas de 1997 E o mais bizarro é que vários atores que fez essa segunda versão de Chiquititas Morreram de formas bem trágicas A primeira foi a atriz Sônia Guedes Ela interpretava a Nina Correia em Chiquititas Ela morreu de câncer no dia 3 de junho de 2019 E o mais bizarro é que 6 dias depois da morte dela Morreu outro ator de Chiquititas Que foi o ator Rafael Miguel Ele interpretava o Paçoca Ele foi morto no dia 9 de junho de 2019 Pelo pai da sua namorada E nessa madrugada do dia 1º de abril Morreu de Covid o ator João Acaibe Ele interpretava o Tio Chico na novela Muitos disseram que isso é a maldição de Chiquititas Já que o SBT também é visto como uma emissora assombrada O explorador que entrou em um portal no Brasil e sumiu Isso aconteceu no dia 20 de abril de 1925 O explorador britânico Percy Felsett Junto com seu filho e seu amigo Foram para o Mato Grosso Atrás de uma civilização perdida Conhecida como Cidade Z Cidade Z é tipo Atlanta, uma cidade perdida Bom, sabemos que o Mato Grosso é um dos 7 pontos energéticos da Terra Percy era um arqueólogo explorador Que acreditava muito em coisas místicas do mundo Como portais que param em outro lugar do mundo Cidades perdidas E então nessa exploração Percy, seu filho e seu amigo Acabaram sumindo e nunca mais foram encontrados Procuraram eles durante 3 anos E nunca acharam nem rastros Desde então as pessoas acreditam Que eles entraram em um portal E nunca mais conseguiram sair Isso porque o Mato Grosso é um dos 7 pontos energéticos da Terra E existem vários relatos de que lá realmente existe um portal para outra dimensão O que anda acontecendo com Noah Schnapp? Alguns fãs tem notado que Noah anda meio triste ultimamente Alguns fãs que encontram ele na rua disseram que ele está com uma aparência bem abatida E o mais bizarro é que parece que toda vez que o Noah encontra com esses amigos Esses amigos querem mostrar o tempo todo que está com ele Tipo enfiando o celular na cara dele E ele demonstra estar completamente desconfortável Como por exemplo nesse vídeo aqui Que as amigas dele filmam ele meio que escondido E ele fica super sem graça O mais bizarro é a legenda que elas colocam no vídeo Noah Schnapp me deixa famoso Estamos namorando Noah Schnapp Os fãs notaram que essas amigas estão sugando toda a energia dele Por isso ele anda tão triste Dá até pra ver a diferença dele gravando com a Milly e com esses outros amigos Com a Milly se sente bem mais confortável e alegre A bizarra casa abandonada do Big Brother da Austrália Sabemos que o Big Brother tem vários países México, Índia, Brasil, Estados Unidos E a Austrália é um deles Mas durante várias edições a produção começou a perceber que não tinha audiência nenhuma E então decidiram colocar a atriz Pamela Anderson pra ver se aumentava a audiência do programa Mas não adiantou nada E então no ano de 2014 foi a última edição do Big Brother na Austrália Deixando a casa completamente abandonada E então vários youtubers começaram a ir nessa casa gravar vídeos e postar As ruínas começaram a ficar cada vez mais popular na internet Pois dava pra ter acesso a casa inteira, aos quartos, a sala onde eles entravam ao vivo E então logo começou a chamar a atenção de vândalos Que começaram a entrar na casa e destruir ela toda Até que em 2019 os vândalos resolveram colocar fogo na casa inteirinha E não sobrou nada